Fala galera do canal RudeplayGames, tudo tranquilo? Vamos, aqui quem fala com vocês é o BrotherHooligans Estamos aqui com um vídeo de World of Warcraft E temos algumas novidades Estamos de boa aqui Moindala, dando um passeio Com a nossa aparência bolada de druida Consegui uma aparência aqui fazendo as missões De classe de druida lá no class hall Você vai pegando as quests lá de Do sonho onírico e aí você libera Essa aparência muito bolada Melhor que o gatinho normal que eu tava lá Nos últimos vídeos Tem outras coisas pra falar pra vocês também A respeito do druida Eu vou até dar um Need for speed aqui porque eu vou pegar o flight E a gente vai lá Liberou a torre dos magos, galera no último vídeo Eu falei pra vocês que eu tava construindo A torre dos magos No vídeo que chama o caminho até a torre dos magos Só que a grande real é Todo mundo no Warcraft tá construindo Aquela parada, é meio que unificado Pro mundo todo, então o que você faz Você pega os pontos lá As moedas fazendo as missões da costa partida E aí você vai e coloca Na construção que você quer dar up Então esse final de semana Nesse feriado agora Acabou de liberar Ontem mais ou menos meia noite Liberou a torre dos magos Só que no meu druida No meu druida Não sei se é porque eu tô com o level muito baixo ainda Se eu preciso de uma missão pra fazer Antes de poder fazer a torre dos magos Só que ele não apareceu Pra poder fazer o desafio Pra poder liberar aquela aparência de lobo Meio florescente lá Muito louca Que eu quero demais, velho Então eu acredito que dessa vez Não vai dar pra fazer Não vai dar pra gravar o vídeo pra vocês Eu tô vindo aqui Na costa partida Só pra provar que Que eu tô falando sério E se alguém sabe O motivo de não tá aparecendo a quest pra mim É só deixar aí nos comentários Mas eu acredito que seja Essa questão de level mesmo De... Porque eu loguei no meu... Pode ser... Pode ser... Eu não queria fazer com o meu pala tank, né Porque vai ser um... Umas tentativas Eu gastar um bom tempo pra fazer E a aparência Eu nem acho tão legal assim Mas... Tá vendo, ó Tipo no outro... Eu vim aqui com o pala tank O pala tank Eu construí Tá vendo, ó A torre dos magos Eu não A galera O todo construiu Ela está up E aí a gente vem aqui E fala com essa mulher Geralmente ela tem uma quest E aqui tem opçãozinha Pra gente matar a mãe dos diabretes lá Só que não tá aparecendo pra mim Beleza? Esse é o segundo ponto O terceiro ponto que eu tenho pra falar pra vocês Nesse vídeo A respeito do meu druida delícia É que eu fiz PVP a rodo E consegui farmar o transmog dele Bolhado Olha aqui Se eu aperto Alt Z Ele vai dar o bagulho Vamos ver o que eu fiz aqui Aí, ó Ele dá o... Oh, fuck, viu? Esqueci de mudar a K-Bind Do... GeForce Experience Então Vamos deixar com interface mesmo Aqui Eu peguei o errado, velho Eu peguei o que... Que fica... O que fica amarelo Eu queria que ficava azul, velho Era mais da hora Mas depois a gente vê isso Em vez de trocar o set Pegar o próximo A capinha também é dele Você pega todo o transmog E a aparência da... Das presas de Ashmani lá Ainda é essa bosta aqui Mas até que não é tão feio não, tá ligado? O que importa é que ela muda a aparência do meu feralzinho Quando ele... Ele tá aqui todo bolhado É... Então tá Peguei as aparências Como que eu peguei essa aparência dele de transmog? Lá em Pandaria Na torre lá Na... Na muralha Tem um... Uns intendentes da horda Que você consegue conversar com eles E tem mais de um set de transmog lá É... E aí o que você precisa? Você precisa dessas marcas de honra aqui, ó Que eu estou mostrando pra vocês Como que você ganha essa marca de honra? Fazendo PVP, meus queridos E aí a gente chegou no tema do vídeo de hoje Que a gente vai fazer um PVPzinho aqui de leve Eu vou até joinar Porque acaba que demora um pouquinho A gente vem aqui de jogador De jogador E eu tô fazendo bastante É... O campo de batalha aleatório, né? Que é uma das modalidades Que são a... A... Vugo BG BG random Que aí não importa o mapa Você vai joinar Na que fechar o time primeiro E essa escaramuça de arena aqui É o X2, X3 Que eu tô joinando também Pra perder Porque geralmente a gente toma um cacete Porque geralmente, tipo assim Você joinha no random Você não faz um grupo pre-made Você vai entrar E vai catar um cara E level baixo Tentando ganhar marca de honra Igual eu fiz no começo É... Só que agora De tanto fazer Eu consegui dar um... Deixa eu ver qual que é o botão mesmo Aqui, ó Talentos PVP Eu já consegui dar um up Tá vendo? Eu tô level 19 No talento de PVP Consegui liberar todos esses talentos aqui E... É... É assim No PVP sempre foi assim Conforme você faz Você vai ficando melhor A vantagem na expansão do Legion É que o set Que a gente usa no PVE Ele também é o seu set PVP E o coisa que vai mudar No Battle for Azeroth Vai ter uma nova maneira Lá de conseguir um set PVP Você vai fazendo missões É... Tipo side quests Essas coisas E vai liberando Assim como jogando PVP também Com certeza você vai conseguir Ganhar seus itens Mas a vantagem aqui É que a gente não precisa Ficar com dois sets na bag Pra poder... Agora eu vou fazer PVP Pra... Muda o set tudo Com aqueles buffs JJ lá E... Cara É muito bom Essa é a vantagem Tá ligado? Uma das coisas que me animou A fazer bastante PVP Que eu não preciso ficar moscando Outra vantagem também Do PVP ele tá assim No Legion É que por exemplo Você não vê nego com set PVP Querendo fazer raid mítica Porque geralmente Quando você tá com set PVP Seus atributos são focados Pro PVP Então se você quer fazer Uma parada Tipo quer fazer PVE Seu dano é bem inferior A quem tá com set Mais light Mais baixinho Um set 900 Vamos dizer assim De PVE É mais forte Que um set PVP No... Pra fazer PVE No caso Pra fazer raid E dungeon mítica Então É isso aí guys Eu vou cortar o vídeo aqui E a gente vai fazer Umas duas Três areninhas E uma BG Pra gente só Mostrar como é que funciona O sistema de PVP Aqui do Warcraft Tá? Não quer dizer que eu sou bom Mas eu vou tentar fazer Umas firulinhas aqui Porque o druid Fica invisível né Então dá pra gente chegar Nos caras Dar uma stunada Mostrar pra vocês O dano que eu tô tirando Com o E-level de 921 Eu dei um upzinho gostoso Nesse feriado Então É... A minha arma artefata Vai tá level 71 já Agora que começa a ficar difícil Depois que você passa Do level 70 Vem! Vem! Aí fica foda O objetivo é deixar ela Mais ou menos 75 Porque no 75 Eu consigo botar Todas as habilidades Da... Das pedras aqui Dessas relíquias Sabe? Eu consigo botar ela No máximo E aí eu consigo aproveitar Todo o dano Das minhas skills Depois disso Aí eu vou começar A formar Não sei se eu vou formar Um druida tanque Um druida healer Sabe lá Dependendo do que vocês Deixarem nos comentários Aí a gente vai mudar Esse pack do druidinha Tá? Show! Então corta Bora pro PVP Ô rapaz Nossa primeira areninha aqui Vamos ver quem que vai ser O nosso parceiro Parceiro todo Cara eu não joguei nenhuma ainda Eu tô mal destreinado A gente pegou uma guerreira Vamos dar um inspect aqui Bolado rapidão 920 915 915 945 Bom Tá com o level Ih rapaz É x3 Já começamos direto no x3 aqui O x3 geralmente Vem uma galera mais forte Manos 915 Dentro Tem os talentos JJ Então o que que eu vou fazer? Eu vou O que que os caras querem focar? Provavelmente a gente vai focar o druida O monge né Provavelmente a gente vai focar o monk Dependendo se ele for fraco Às vezes vale a pena a gente burstar num DPS Se ele for mais fraquinho Então eu já entro invisível no rolê Eu vou tentar usar todo o meu burst E regaçar alguém véi Se não der certo eu vou sair correndo Porque todo mundo vai virar em mim Porque eu teoricamente Eu sou o mais papel dessa moçada aqui Então vamos lá Eu estou aproveitando que eu estou invisível O monge Ele tem 4k de life Ele está bem Olha meu mouse dando bug Véi Que Eu quero o monge Aqui achei esse filhão Meu O cara já está dando Um vazares Mas tem que Tem que regaçar ele Estou meio enraizado Essa skill dele é muito chata Se os caras não regaçarem ele Não dá Sim Duas horas de atordoado Cara Olha lá Quase regacei ele Mas os caras ficaram focando no DPS Não vai dar nem fudendo Então O foda de você não fazer um grupo premade Para você fazer essa parada aqui É Que você não tem o A cal né véi Você não consegue falar para os malucos Ó Tem que vir Tem que focar tal pessoa Agora não dá Só eu vi Já largo o teclado já Didi well played Vamos ver quanto de dano Que a galera deu Do meu time né Isso aqui é interessante Para você ver quanto de dano Que a galera deu Deu 15 Olha isso O guerreiro nosso Não deu nada de dano Muito menos o healer Foda Enquanto os outros caras Que estavam tudo Pau a pau O mago deles Deu dano para regaçar também Bom Eu fui o que mais Dei dano né Porque eu sobrevivi um pouco mais Então bora para a próxima Eu quero pegar x2 galera Arena x2 Eu consigo dar um Um burst maior Você viu que tipo Ninguém Fucking ninguém Focou o healer véi Se tivesse mais um Dano burst no healer ali Eu acho que ele não tinha aguentado não A gente só precisava Dar dois stuns Combado nele E aí ia dar certo Mas não tem potência Não tem problema Vamos joinar mais uma aqui O bom de joinar arena Meus boys É que é muito rápido véi Tipo dois Meu gato está encendo o guarda-roupa Dá dois Dois minutinhos Você já entra na próxima Já vamos arrumar os itens aqui E você vai ganhando as recompensas Essas recompensas aqui ó 630 milhões de poder Então se você Por exemplo Ah eu gosto de PVP Mas eu não vou conseguir Upar minha arma artefato Fazendo PVP Lógico que vai meu querido Porque aqui ó Se você fizer a BG do dia Você ganha 2.5 bilhões Mais a chance de ganhar alguma coisa Que vem dentro dela Eu já ganhei equipe Já ganhei parte de 7 Ganhei parte de 7 920 se eu não me engano 925 aqui ó Dentro da BG véi Que da hora né Então bora pra próxima Guys Vamos pra nossa segunda areninha aqui Meus queridos amigos Jovens padawars Aqui que o cara É um Que que é isso É um rug O cara é rug Vai vir nós dois Invisible 880 Tá vendo o que eu falei pra vocês Quando é X2 Os caras geralmente joinam com E level mais baixo Vamos ver se a arma dele Tá 920 E a minha tá quanto? 946 Caralho O cara tá muito fraco Véi Fudeu Vamos pegar o guerreiro E o que que é isso aqui Meu Deus Não faço nem ideia De que que seja isso aqui É um guerreiro protection ainda O cara não vai ter tanto dano Mas em compensação Ele vai aguentar mais porrada Então não vamos focar o guerreiro não Vamos focar O cara nem ficou invisível Tá bizuando É realmente Vamos focar essa outra classe aqui Que eu não Não tô sabendo dizer Que que é isso não Ah é um demon hunter Come aí druida Ah O pó tá quebrando Vazei Dá aquela vazada Pra os caras Perder meio que o Fica invi Cheguei Tentei stunar Caralho O bagulho tanque É foda mano Ah Não tem vazar de novo Vamos tentar dar uma corrida Aproveitar que a gente é druida Dar uma recuperada de vida aqui Ó Opa O cara matou sozinho Boa guys Uh X2 2 dano monstro Você viu o tanto que já foi Aqui ó Já o popo level 20 Vamos dar um sair da arena Se você quiser manter O cara que tava no seu grupo Pra continuar na arena É só você pôr um joinar de novo ali Se ele aceitar Já vai pra próxima junto Tá Não necessariamente significa Que você precisa ficar dentro da arena É Só que eu preciso trocar meu mouse Urgente Ele faz assim ó Deixa eu mostrar aqui Que que foi o bônus Que a gente ganhou Aqui ó A gente ganhou um pack 3.1 bilhão de poder Bastante coisa velho E 630 milhões de poder De artefact Já deu um level aqui Na nossa presa De shimene A gente vai pra level Enquanto isso Eu vou lá no sonho E vou pôr pra joinar A terceira Derradeira aqui Cadê? É PVP Talento PVP Isso mesmo é nóis Vamo aqui Vamo Puta ele deu Acho que joinou na hora hein Joinou 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 Cara demorei pra aprender A andar nesse sonho Lúcido aqui Sei lá como é que chama isso O Onírico Agora que eu estou Manjando Meu droga Galera Meu droga vai ficar Foda A hora que vocês me chamarem Eu vou estar com 960 De level Vocês vão ver A gente vai arregaçar Umas míticas aí Mais pra frente Eu quero Eu estou correndo Muito atrás das aparências Galera Porque Eu acredito Que depois que entrar O Battle for Azeroth A gente não vai ter Mais essa oportunidade Tá Então Quem tiver Querendo muito Pegar alguma coisa Aí aproveita Vai lá Dar aquele Need for Speed Pra você conseguir O que você tanto quer Né Deixa eu Falando que estou manjando De andar aqui Já esqueci Onde que é Já Eu quero ir lá Pôr mais um level Na presa De Ashmane Ashmane Porque Isso aí Meio que ajuda A gente no PV Pelvis Olha Pôr mais um level 72 Show de bola E a gente Ó como é que estão Minhas relíquias aqui Ó É só esse aqui De sanguínea 950 Já está filé O resto Level 72 de arma Até que está upando Relativamente bem rápido Manos Eu já joinei Vamos pôr pra joinar De novo né Ó Eu acredito Que o vídeo Está ficando um pouquinho Longo já Gás Por causa de eu ter feito Aquela explicação No primeiro vídeo Lá Então nesse aqui Eu vou desistir De fazer BG É Sair do CB aleatório E vou gravar um vídeo Depois só da gente Fazendo uma BGzinha Bem maneira Tá Então Mas não se preocupa não Que PVP vai continuar Aqui no canal Estou fazendo bastante PVP Porque tem esse lance De que eu esqueci De explicar pra vocês Ó É Por exemplo aqui Talentos PVP Quando a gente chega No level 60 50 perdão A gente libera Todos os talentos E aí a gente volta Pro level 1 Aí volta pro level 1 A gente volta com 1 de prestígio Aquele chocolate Tá ligado Aí você fica com Um chocolatezinho lá Só que não é isso Não é isso Que eu quero falar Não véi Vamos ali Só pra mostrar Depois que a gente pega Eu acho que Se eu não me engano É Prestígio 1 Level 50 A gente vai liberar Mais uma aparência Mais uma aparência Então todo mundo Que gosta de fazer PVP Já sabe da aparência Deixa eu mostrar aqui Rapidinho 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 Antes de eu aceitar Essa arena Pra gente poder fechar O vídeo Aparências Aqui ó Quando você chega Ao prestígio 1 Rank 50 Você libera Essa primeira aparência Aqui Que eu acho bem feinha Por sinal Parece um Feral alienígena Mas é o que tem Então O PVP dele não é bonito Não bonito Da aparência Da torre dos magos Ah a gente vai ter que fazer Outro X Não X2 Show Não X3 Não X2 X2 Tô olhando aqui A gente vai pegar Um Hunter O Hunter pode ser Que ele seja uma boa Se ele souber Inspecionar Vamos ver Eita Alface ainda Fudeu Mas se bem que o outro Huger alface Vamos ver Quem que a gente vai focar Eu tenho preferência De focar o Warlock Porque é muito dano Muito firme Muita chatice Eu vou deixar Que os Hunters Se virem Cara Mas o Hunter Dele é mais fraco Vamos focar o Hunter Então Vamos focar O Hunter Eu já nem tô vendo ele Isso é um Hunter? Ó o meu mouse Dando bug Vem Ó o meu mouse Dando bug Ah esse fear Caralho De novo Horrorizado Carai Viraram em mim Olha esse dano Mano Olha esse dano Meu mouse Atrapalhou demais Agora ele ficou Virando a câmera Loucamente Ah se bem que a gente Deitou o Hunter dele Agora o nosso Hunter Contra o Loki Contra o Loki Derradeira Nossa amigo Já tá meiado De vida Só que o Hunter É aquela coisa Ele tem que conseguir Escapar Enquanto o suspet Dele fica só Batendo lá Isso aí meu boy Eu acredito I believe Perdemos Mano Foi uma só Eu fiquei mais fora Da batalha Do que na batalha E mesmo assim Eu dei quase O mesmo dano Que o O nosso Vamos fazer mais uma Aqui Eu vou trocar Esse mouse Galera Pra fazer pvp Sem condições A câmera fica dando Esses 360 mil graus Você precisa ver Certinho Vamos joinar A última aqui A saideira Melhor de 4 Hum Olha Ó pra você ver Tá de boa Aí quando você aperta Sem querer Ele dá um Flicão Essa aparência É bonita Tem outra Aqui Aproveitar Que eu tô aqui Mostrando a aparência Pra vocês Olha Já liberou mais uma Eu não tinha essa aqui Não Essa aqui Sensa Todas são bonitas Dessa da fúria Da natureza Eu tava com essa aqui Que é o normal dele Ele roxão Também é nice Mas Tá Vamos deixar Essa de madeira Aqui Porque ela também É da hora Fica mó druidão Né Mó Natureba Mó natureba Vamos lá Terceira E última rodada Que que é isso aqui Olha Que que é isso Tem umas plantinhas Pra gente coletar Aqui Show de bola Vamos só plantar Mais dois Bangs Aqui Pra gente colher Depois Show E entramos Essa é a nossa Saideira Vamos ver se a gente Ganha mais uma Porque quando a gente Ganha Dá muita xp Quando a gente Perde É dar uma xp Mas a make Vale a pena Porque Opa Agora a gente Tem o malandrão Aqui O malandrão Aqui De um ar louco Deixa eu dar um Inspecionar nele 910 Já gostei Já tem um lendário Quando você tem um lendário Pra fazer isso aqui Meio que Nossa Boa garoto Isso aqui ajuda muito Ele já puxou O fel Como é que chama isso aqui mesmo? Fel hunt? Fel guard? Fel treta? Eu vou focar O priest Quero nem saber Priest shadow Need to die E ele é o mais fraco Consequentemente É o que vai Pras cucuia First Ele tá lá atrás Ele tá lá atrás Chega aí O ar louco Ah Droga Tomei um atordoado Mano Faca o priest Véi Que priest chato Hum Deitaram meu amiguinho Já Aí fodeu É galera É foda É foda Mano O conselho Que eu dou Pra vocês É Fala Pro seu amiguinho É Dá a cal Pra ele Entra x2 Pra fazer um pvp Porque tipo aqui Você viu o dano inicial O burst Que eu dei no priest Ali Ele levou quase que a vida toda Dele Olha o dano que eu dei Véi Isso é louco Seria 8m né Porque aqui já tem 1k Então é 3k Mais 3k Mais 8 Dei 8 milhões de dano Nos caras Porque eu vivo um pouquinho mais Enquanto o Loki Deu 4m Só Cara Druida é feroz No pvp Só precisa ter o parceiro certo E focar Perfeitamente Nas pessoas Que devem ser mortas Beleza Guys Eu vou fechar o vídeo por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Do meu pvp Se vocês quiserem Eu faço mais vídeo de arena Eu posso fazer Tipo aqui Eu fui fazendo correndo Tipo todas as arenas Que eu joinei E fazendo um vídeo só Eu posso fazer Uma seleção de vídeos Só de arena Que eu joguei bem Ou de arena Que eu peguei parceiro Que me carregou Alguma coisa assim Que deu vitória Ou só Vídeos de dicas De arena pvp Que a gente pode fazer Mas a primeira dica Que eu dou pra vocês É Entre com um amigo Pra você poder fazer arena x2 Que é a melhor cal que vocês podem ter Se vocês focarem direito E tiver um e-level relativamente bom Vocês vão conseguir deitar um Vocês tem que deitar pelo menos um no burst Depois é só virar no outro personagem Que é um pouquinho mais forte Mas sozinho Ele não vai conseguir fazer nada E a outra dica que eu dou pra vocês É Estejam atentos nos seus talentos Por exemplo Aqui eu tô de feral Muda as especializações De um jeito que você vai conseguir fazer Com que Dê mais stun Dê mais incapacitar Tipo Por exemplo Tem essa raízes enredantes aqui Que faz o cara ficar parado no chão Quando ela proca Eu posso usar na forma feral Mano É excelente O tufão Que dá um Tipo um disable nele Estonteando por 6 segundos É outra excelente skill Então meio que dá uma olhada Nos seus talentos aí Foca no pvp Chama um amiguinho Vai pra arena E começa a farmar pontos Pra você poder pegar Sua aparência de pvp E pra se divertir também Que é o que importa Beleza guys É assim que tá o pvp No Legion Vamos ver como é que vai ser No Battle for Azeroth E vamos continuar fazendo Nossas areninhas aí De leve O próximo vídeo Eu vou fazer uma bg bem maneira Pra nós Pra nossa alegria Tranquilo Então valeu todo mundo Que tá assistindo aí Não se esquece de deixar o like Compartilha o vídeo Com os amiguinhos Se você gosta do canal Gosta do conteúdo Não esquece de assistir os outros vídeos Tem muito conteúdo maneiro aí Pra vocês E aí A gente vai crescendo devagarzinho Beleza buds Rulinhas vazando Aquele abraço É nóis Rulinhas vazando É nóis 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 vazando